Oi gente, xalom. Eu vim contar pra vocês um sonho que Deus me deu no fim de janeiro de 2020 e outros sonhos que ele deu em outubro de 2022 sobre o arrebatamento. O primeiro sonho no fim de janeiro, bem no último dia de janeiro, é uns dois meses antes que a pandemia foi declarada a pandemia. Eu tive um sonho que eu tinha viajado pra Washington duas vezes e toda vez que eu cheguei, essas duas vezes que eu cheguei lá, tava tudo muito escuro, mas era um breu que dava pra você tocar a escuridão de Washington, desse capital dos Estados Unidos. E nesse mesmo sonho, teve uma segunda parte, aonde eu tava num prédio grande, um prédio branco, tava dentro desse prédio e do meio desse prédio dava você ver os andares, né? Em cima, segundo, terceiro. E aí tinha gente em volta de mim, com um pouco a gente começou a subir, tipo levitando assim, nós, eu e as pessoas do meu lado. E aí a gente passou pro segundo piso e dava pra ver, porque eram as paredes todas de vidro, né? Esse prédio tinha paredes de vidro e lá fora tinha, tipo, um pôr do sol e os planetas todos alinhados. E eu assim, opa, a gente, no que a gente tá subindo, o arrebatamento, Jesus voltou, a gente tá encontrando Jesus, mas a gente parou nisso e viu esses planetas alinhados. Isso foi a segunda sessão desse sonho, visão. A terceira parte foi, eu tava indo mudar, eu tinha que mudar, e meus filhos tinham carro e eu não tinha, e eles tinham me ajudado nessa mudança. E eu voltei pra uma casa que eu já verdadeiramente, que de verdade eu morei lá, uma casa muito bonita, um lugar muito bonito. E eu tava ali naquele jardim, um jardinzão que tinha a casa ali na frente, e os meninos, meus filhos, passaram no carro assim, rindo. Sabe quando é jovem assim, que não preocupa com nada? Eles estavam lá na vidinha deles assim, rindo. E aí eu guardei aquilo, isso foi no fim de janeiro. Quando deu outubro de 2022, Deus me deu um sonho, porque eu tava preocupada com carro caro, mansão, esse tipo de coisa, sonhando com essas coisas, né? E Deus me deu um sonho, como se eu tivesse numa avenida, ou atrás dessa van, ou flutuando atrás dela. E essa aven veio e virou, de uma rua pequena pra essa avenida grande, só que nessa avenida não tinha carro passando, não tinha gente, tinha movimento, tava tudo meio vazia. E essa avena era toda grafitada. E eu senti no meu coração que dentro dessa avena tinha gente mal, sabe? Criminosos. Era como lawlessness, é a falta de lei. Então, veio uma interpretação na minha vida assim, pra que ter coisas caras? Pra que desejar essas coisas? Porque vai ter uma lawlessness, uma falta de lei, de segurança em geral. E as pessoas que têm coisas bonitas, chamativas, vão ser os primeiros alvos. Foi o que o Senhor me falou. Um segundo sonho que eu tive em outubro de 2022, bem perto desse, eu não tava desejando nada. Eu tava numa montanha, e tava lá aquela estrada, tipo, batida de terra, né? E algumas pessoas, umas duas ou três pessoas perto de mim, assim, e lá em cima, mais alto na montanha, tinha uma outra estrada. E ali vinha um caminhão da Mercedes-Benz, daquele, não é caçamba, não, uma carroceria mais esticada. E essa carroceria tinha uma lona azul clarinha. Ela tinha uns arames assim, e essa lona cobria essa carroceria. E aí a lona azul clarinha, e me veio, e aí a gente tinha que esconder, eu falei, gente, a gente tem que esconder esse caminhão, não pode ver a gente. E aí quando o sonho acabou, essa visão, esse lapso, esse segundo aí dessa visão, me veio a interpretação. Era como se fosse um caminhão das Nações Unidas, entendeu? Então vai ter um governo, o que eu entendi, um governo único na Terra, tá muito próximo disso. E as pessoas que não, que não, que se recusarem a fazer qualquer coisa contra aquilo que elas acreditam, e não fazer parte do sistema, vão andar escondendo. E essas pessoas aí das autoridades aí, dessa autoridade mundial, caçando as pessoas, foi isso que me veio. Então qual é a minha esperança? Eu creio que vai haver um arrebatamento, eu não creio que a gente vai ficar aqui pra ser queimado vivo numa guerra nuclear, eu não creio que a gente vai estar aqui perseguido por esse governo mundial. Segundo os promessos da Bíblia, a gente não vai ficar nisso aí, né? Então são sonhos que Deus me deu no fim de janeiro e em outubro de 2022. Então é isso, gente. Queria fazer esse vídeo em português pra abençoar quem tá ansioso, esperando por Jesus, quem tá passando muita luta, tá passando tanta coisa, porque na última hora, né? A gente tá sendo testado de toda forma. Mas isso aqui, gente, é apenas um joguinho. A eternidade é que é verdadeira, né? Isso aqui é tudo virtual. Na verdade, esse mundo que a gente vive é virtual. O real é o espiritual, né? Então a gente vem com a meta pra Jesus. Eu espero estar te abençoando, te dando esperança nessa sua espera, porque a minha também. Você não está sozinho, você que tá aí com as suas lâmpadas acesas, eu também tô me esforçando. Então, muito obrigada por estar ouvindo. E Deus te abençoe, te dê força e socorro na sua luta. Amém? Em nome de Jesus. Thank you very much.